Muito obrigada, Oscar. Agora sim, vamos continuar com a apresentação da Laura Kaplan, gerente de desenvolvimento e cooperação do LACNIC. Ela vai falar sobre o relatório de ações da comunidade do LACNIC. Com a palavra, Laura. Obrigada, Sandra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Vamos esperar que a apresentação apareça. E vou comentar a vocês, comentando que este é um relatório sobre algumas das ações ou atividades que realizamos no ano passado, 2021, que estão pensadas para a comunidade e associados. Vocês conhecem muito bem, porque são atividades nas quais a maioria já participou. Para começar, lembrar que tivemos dois eventos anuais. O primeiro evento foi online. O LACNIC 35 foi completamente online. E a boa notícia para o segundo evento do ano passado foi que o LACNIC 36, que foi a nossa primeira experiência híbrida. Um modelo de menor escala. A sede foi em Montevidéu. A comunidade do Uruguai compareceu. Algumas pessoas que puderam viajar. Tivemos um hub remoto em Pergamino, na Argentina. Uma boa comparecência nos dois eventos. Uma boa participação. Praticamente mil pessoas em cada um deles estiveram participando. Para nós é um espaço muito importante, porque é um espaço no qual nós podemos nos encontrar, mesmo sendo online, podemos interagir. É um momento no qual nós aproveitamos todas essas sinergias. Aproveitamos para continuar capacitando-nos. Trabalhamos na melhoria contínua dos nossos eventos. Estamos sempre olhando para a parte da satisfação para melhorar paulatinamente, para que cada vez vocês tenham uma melhor experiência. No ano passado, nós trabalhamos na simplificação do acesso. Antes, um acesso único. Agora temos um acesso único para entrar. E agora é na habilitação de mais canais de interação, coisa que também já habilitamos nas enquetes. Na segunda parte do ano, trabalhamos nesse esforço da primeira experiência híbrida para ter uma participação virtual e também participação presencial, com a montagem de um estúdio de televisão para fazer aquilo que nós pudemos fazer hoje. Ou seja, com membros do painel presencialmente aqui e outros remotamente. Nós temos aqui uma enquete de satisfação. Vocês mesmos responderam sobre os eventos, a taxa de conteúdo. A satisfação está sempre em torno de 30%. Peço que vocês respondam à enquete quando chegar, a vocês, porque isso é realmente muito importante para nós. E, bom, queremos continuar aumentando os nossos níveis de satisfação e que vocês continuem estando satisfeitos. Por outro lado, tivemos um ano com muita atividade no processo de desenvolvimento de políticas. Foram discutidas 14 propostas de políticas, de políticas, nove das quais discutiam mudanças nos processos e cinco no manual de políticas. Só uma chegou a consenso e foi ratificada pela diretoria. E, no ano passado, também foi um ano importante em termos de implementação. Foram implementadas três propostas que precisavam de ajustes nos sistemas. RSPKI com registro zero, recuperação de recursos, coerência com o resto do manual. Quanto ao fórum, também trabalhamos para melhorar a dinâmica. Nós habilitamos um microfone para as pessoas que estavam online, também para as pessoas que estavam presencialmente. Então, foi uma dinâmica tridimensional tentando promover a participação de todos os interessados. Finalmente, no fórum de outubro, aconteceu algo que há muito tempo não acontecia, que foi a criação de um working group no âmbito dos processos de políticas. Então, foi convocado esse working group para trabalhar sobre duas políticas que tratavam sobre os processos de eleição dos moderadores. Eram bem parecidas. Então, os autores se integraram com o grupo da comunidade para fundir numa única proposta que será apresentada, com certeza, em outubro deste ano, no próximo evento. Quanto ao campus do LACNIC, a nossa plataforma de formação online, no campus, no ano passado, tínhamos oito cursos diferentes. Este ano, temos mais. Fizemos 16 edições ao todo, de oito cursos diferentes. Também é muito importante para nós saber a opinião daqueles que participam do curso. Podemos também fazermos uma enquete de participação aqui. E também continuamos implementando melhorias. Relançamos o curso de IPv6 básico. Talvez algum de vocês já tenha feito. Foi relançado com algumas atualizações que estavam faltando, não só em termos de conteúdo, mas também da melhoria da experiência em si, do uso do curso. Em todo o ano, tivemos mais de 7 mil alunos que passaram por essas 16 edições, dos quais 46% deles finalizaram os cursos. É interessante também saber que quase 4 mil desses 7 mil alunos escolheram cursos que são ligados ao IPv6. também temos uma oferta de webinars que está aberta, que foi aberta em 2021. No início do ano, publicamos uma agenda das atividades para que a comunidade pudesse se organizar e saber sobre a disponibilidade desses webinars, que foram ferramentas muito importantes durante, especialmente, esses dois últimos anos de pandemia, quando estivemos todos online. esses webinars, o que também implementamos como melhoria foi incorporar a interpretação simultânea em diferentes idiomas, ou seja, webinars em inglês, espanhol e português. Quase mil pessoas passaram por diferentes webinars sobre temas diferentes, IPv6, segurança, roteamento, conectividade, RPKI, coisas também relacionadas a registro e relações estratégicas. Em 2021, também participamos da coordenação do programa Mais Raízes, porque o que ele faz é, ou seja, nós atuamos como coordenadores das organizações que se candidatam para instalar um servidor Enicast, um servidor raiz, e o ofertante, ou seja, o LACNIC, faz uma espécie de colaboração no meio para programar Raízes. Temos uma chamada, uma convocação aberta para aqueles que querem se candidatar para instalar, para hospedar esses servidores Raízes. Fecha agora em maio, então, todas as organizações da América Latina que queiram hospedá-lo entrem em contato com o LACNIC para que nós possamos colaborar, então, com esse trabalho. No ano passado, foram instalados os servidores em Buenos Aires, em Suriname, em Guatemala, em Lima, no Peru. Finalmente, contar algumas novidades que tivemos durante 2021 sobre o programa Frida. Em 2021, também nesse contexto de pandemia em que estávamos, achamos importante reforçar o esforço para financiar projetos de toda a região que procuram usar a internet e implementar a internet para diferentes utilizações e para o fortalecimento e o crescimento de toda a região. São projetos diferentes em categorias diferentes e duplicamos os fundos disponíveis para apoiar esses projetos da comunidade. Também fomos aproximando os eixos temáticos do programa Frida da nossa comunidade mais próxima e também nossos parceiros ou nossos sócios. Financiamos 2019 inteiramente o programa para poder aproximar esses eixos temáticos da nossa comunidade. No ano passado tivemos uma quantidade de 250 candidaturas ao todo e o júri externo de especialistas escolheu 17 iniciativas dessas 3 como prêmios e 14 subvenções. Eu gostaria de contar a vocês também um pouco sobre as organizações ganhadoras no ano 2021. Temos uma subvenção que está sendo executada por Caribnob, Centro Nacional de Computação, Universidade de Colima, Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey, a FURG e alguns tópicos na categoria de estabilidade e segurança da internet que foram selecionados no ano passado. Foram monitoramento de tráfego e endereços de XP do Caribe, implementação técnica de DNCC, mitigação de ataques de DDoS. O programa Frida é um programa que está aberto está aberta a candidatura para convocações deste momento para organizações de toda a região que procurem financiamento em três categorias que são estabilidade e segurança, acesso e conectividade à internet e internet aberta e livre. Teremos no estande do LACNIC a coordenadora do programa estará lá para aqueles que quiserem saber mais como se candidatar, como é o processo. e depois também como se dá a execução desses projetos. Isso é tudo. Agradeço muito a sua atenção. São coisas que fizemos no ano passado e que vocês foram protagonistas, portanto, é importante fazer uma breve revisão. Fico aqui durante alguns minutos no caso de aparecer alguma pergunta que pode ser tanto presencial como online. Obrigada. Por enquanto, parece que não temos perguntas. Portanto, passo a palavra à Sandra. Muito obrigada a todos. Nos encontramos no intervalo do café. Obrigada. Aplausos para Laura. Muito obrigada. Agradeço a todos os que participaram do primeiro bloco. Vamos fazer uma pausa mais longa, mas antes gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores porque sem eles não poderíamos ter realizado esse primeiro bloco. vou nomeá-los, Nicky.br, Meta, Google, Netflix, Encali, Ufinet, Renata, ProColômbia, PitChili, ISOC, Amazon Web Services, IP Broker, Academia IPv6, OSI, DHD, Am6 e IPv4 Global. A todos os nossos patrocinadores, novamente, muito obrigada. Agora sim faremos a pausa.